A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá a você, salve, salve. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, calendário registrando 10 de março de 2023 e vamos juntos a partir de agora trazer as informações aqui pra você do nosso programa. Até logo mais a uma da tarde em exibição, tanto no rádio quanto na internet. No rádio, na sintonia 100,3, muito obrigado a você que já está acompanhando. Pela internet, você acompanha através do nosso Onda Oeste FM ponto com ponto BR, também através da Map TV e Link TV Brasil, além do nosso aplicativo oficial disponível pra você poder baixar e poder acompanhar de onde você estiver, tá bom? Rosaria Borim, boa tarde pra você, boa tarde, Marisol. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabs, boa tarde, meus atletas maravilhosos do coração. A partir de agora, a jogada fica por conta aqui, ó, da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você que está construindo, meu amigo, está reformando, ei, peleja, hein? A gente sabe, a gente entende perfeitamente. Por isso, nós indicamos pra você a Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que tem tudo, aquele verdadeiro suporte pra você começar e terminar muito bem a sua obra, a sua construção, não é mesmo? Com toda certeza, viu, Gabs? Além de ter materiais de altíssima qualidade e com um precinho que cabe no seu bolso, não é, Roseli? É isso mesmo, o atendimento é ótimo e a Cogil fica ali, ó, na Praça Tuiuti, super central, facinho de chegar, facinho de estacionar. É isso mesmo, vamos começar aqui o nosso Onda Esporte falando de Karatê. Vamos, vamos sim. Foi realizada na cidade de Piuí, no ginásio da sede Campestre do Piuí Tênis Clube, no último final de semana, dia 5 de março, domingo, a primeira etapa classificatória do Campeonato Mineiro de Karatê Oficial 2023. As próximas etapas seguem para as cidades de Santa Luzia, Pedra Azul e Nova Ponte. Os atletas classificados em cada categoria disputaram a final do Campeonato Mineiro no início do mês de junho na cidade de Uberlândia, no ginásio do Praia Clube. O evento teve mais de 400 inscrições e contou com a participação de 29 clubes. A organização do evento informou que aproximadamente 2 mil pessoas passaram pelo ginásio por ocasião do campeonato. Durante o domingo, de todo o domingo, as arquibancadas do ginásio estiveram lotadas. Um dos pontos altos do evento foi a participação da banda da Polícia Militar de Minas Gerais do Batalhão de Passos. A academia Coriocan da cidade de Piuí participou com 36 atletas, sendo que 25 subiram ao pódio. Um resultado bastante expressivo, avaliou o professor Hernani Melo. Segundo dados oficiais, a hotelaria de diversos hotéis, incluindo os dois maiores hotéis da nossa cidade, estiveram com 100% de ocupação. Diversas pousadas e ranchos também foram alugados por ocasião do evento. O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal de Piuí e diversas empresas do município. Que coisa maravilhosa, né gente? A gente vê um evento dessa magnitude, desse tamanho, com tantos atletas, tantas pessoas passando. E olha aí, ajuda até na economia da cidade, né gente? Com certeza, é muito bom. E como a gente falou aí com o Hernani Melo, né? Infelizmente ele ia estar aqui hoje nos falando desse resultado super positivo, mas ele gripou, coitado. E não está muito bem de saúde não com a gripezinha lá. Mas a gente fala por ele, parabeniza ele aí e todos os atletas que estiveram fazendo parte deste evento tão lindo, tão importante para a nossa cidade, principalmente, né Mari? É, e como ele disse, foi um resultado realmente bastante expressivo, né? 36 atletas que ele levou, né? E 25 chegaram ao pódio. Então, olha, parabéns a todos da Academia Coriocan, viu? Porque está valendo esse treinamento, viu, Roseli? Resultado eles estão trazendo, viu? É isso aí, vamos esperar agora as próximas etapas, né? E só subindo aí de etapa. É isso mesmo, gostamos muito. Parabéns a todos. Eu vou parabenizar aí o Hernani, o pessoal da Coriocan, pela organização do evento. É um evento muito bem organizado, eu fiquei sabendo. E a estrutura também que eles montaram ali para dar um suporte para os atletas, tanto os atletas aqui da cidade mesmo, quanto quem veio visitar, né? Para participar das lutas, enfim. Parabéns aí pela estrutura, ficou show de bola, viu, Hernani? Bacana de verdade, né? Uma estrutura à altura aí mesmo do que o Karatê merece, né? Com toda certeza, viu? Parabéns a todos vocês que participaram e a todo mundo da organização também, né? Isso mesmo. Show de bola. Vamos falar agora do galão da massa, Marisol? Bora, porque choras, Roseli! Hoje não vai ser você que vai falar do galão. Ela fez pico. É. Olha lá, não tem importância. Vamos lá, Gabs. É, o Atlético busca, diante do Atletique, alcançar aí o 17º, 17º participação, né? Portanto, vamos falar dessa 17ª participação, então. É isso mesmo, é a 17ª participação seguida na final do Campeonato Mineiro. Desde 2007, o galo é figura carimbada nas decisões do estadual e conquistou nove títulos, de 16 possíveis. Apenas duas vezes, houve marcas superiores à atual sequência do Atlético. Entre 1965 e 1990, o Cruzeiro emendou 26 campanhas de título ou vice-campeonato. Saiu campeão em metade delas. Em seguida, aparece o próprio time alvinegro, com a série registrada entre 1974 e 1991. Na época, foram 12 conquistas. Em 2006, ano em que o Atlético disputou a série B do Campeonato Brasileiro, o clube foi eliminado pela última vez nas semifinais do Mineiro. Naquela temporada, o galo liderou a primeira fase de forma invicta, com nove vitórias e dois empates. Nas semifinais, no entanto, o alvinegro viria a ser eliminado pelo rival Cruzeiro, que posteriormente ficaria com o título diante do Ipatinga. Ambos os jogos foram no Mineirão, em Belo Horizonte. O primeiro com empate em 2x2 e o segundo com vitória celeste, por 2x0. De lá pra cá, o Atlético eliminou todos os adversários que encontrou nas semifinais de edições do Mineiro. O rival mais enfrentado nesta fase mata-mata do estadual foi o América, em quatro anos distintos. 2011, 2014, 2018 e 2020. Esta será a primeira semifinal da história entre Atlético e Atlético. O clube de São João Del Rey, que retornou ao futebol profissional em 2018 após 48 anos, vive sua melhor campanha em toda a história do Mineiro. Nos dois confrontos mais recentes entre as equipes, o galo levou a melhor. Ambos foram disputados pela primeira fase do estadual, 2021 e 2022, com vitórias do time de Belo Horizonte por 1x0. Pois é, o Atlético está muito bem, né, cara? De volta agora, né, a elite, digamos assim, do futebol mineiro. Vai enfrentar o galão agora. Não tem aí tantos encontros, né, Mari, com o time mineiro Atlético, né? Pois é. E agora eu creio que vai ser um jogaço, cara. Vai ser um jogaço aí. E o Atlético, fazendo uma bela de uma campanha, agora chegou a hora de enfrentar o galão. E vamos ver como é que vai ser o resultado desse jogo aí. E eu creio que o galo deva ganhar esse jogo aí, viu, Roseli? Tá, eu acredito também muito, porque eu não acredito que o Atlético vá impedir aí essa continuação dessa campanha do galo, por favor. São dois times que estão fazendo uma campanha de excelência, né? O galo vem fazendo uma campanha muito bacana no mineiro e agora também, dois campeonatos. Dois campeonatos, né? Libertadores, pré-libertadores. Libertadores ali, libertadores e o mineiro, né? E eu creio que o Codé deva poupar alguns jogadores ali. Ou se não poupar, entrar com o time titular ali e na hora que estiver fazendo gols, dois, três gols, deva acontecer algumas substituições no segundo tempo ali. Ah, com certeza. Gostei, dois, três gols. Ó, gostei, Gato. Com certeza, depois que fica tudo certo, né? Vamos deixar ali aqueles jogadores da Libertadores ou que vão jogar talvez os dois jogos, descansar um pouquinho, troca ali pelos reservas e tal e mantém todo o jogo. É o famoso time misto, né, Mari? É isso mesmo. E o Atlético tá tipo o São Bernardo, né? É um time que assim... Surpreendendo. Surpreendendo. É, surpreendendo horrores. E olha, aqui tá falando que eles retornaram ao futebol profissional em 2018. Então, se você for ver, né, o tamanho da história dos dois times, ele tá muito bem. Porque 2018 foi agora, praticamente. É. E o Atlético foram 48 anos, né? De... Pois é, cara. Então, vamos aguardar esse jogão aí. O Hulk deve entrar jogando, né? Ali pros 15 do segundo tempo. O Cole deve falar, nós já estamos ganhando desse Atlético e vamos fazer umas substituições. Vamos trocar o Hulk. É. É isso mesmo, tá certo. Porque o foco principal agora do Atlético tem que ser a Libertadores mesmo. O Campeonato Mineiro tá indo super bem e tal. A gente sabe, mas entre um estadual e entre uma Libertadores, eu acho que todo mundo concorda aqui que o foco tem que ser a Libertadores, né? Sim. Sem deixar o estadual de lado, por favor. Muito bem, é isso aí. Se falamos do Galão da Massa aí, que vai jogar o jogo contra o Atlético... Ai, ai, ai. Aqui do nosso Cruzeirão e do América. Clássico Mineiro. Bora, Cruzeirão. Cruzeirão. Pra cima deles. Cruzeirão dos gramados. Sou cruzeirense apaixonado. E pra sempre eu vou te amar. Bora lá então falar do Cruzeirão. Trazer as informações pra você aqui, ó. Pra vocês, né? Pra você que tá acompanhando a nossa programação, hein? Especial aqui nesta sexta-feira. Cruzeirão e América, o clássico entre Cruzeirão e América neste sábado, dia 11, às quatro e mês, 16h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Colocará frente a frente pela segunda vez na temporada dois artilheiros muito experientes, os centroavantes Gilberto e Aloysio, que já jogaram, já rodaram, na verdade, o mundo jogando aí futebol. Agora são as principais esperanças de gol de Raposa e Coelho, respectivamente. Os atacantes compartilham algumas vivências parecidas, embora tenham feito base em times de regiões opostas do Brasil. Conseguiram destaque no profissional, além de sucesso em passagens por clubes internacionais. Desde que se profissionalizou, Gilberto passou por três equipes, sendo nove brasileiras e quatro estrangeiras. O centroavante de 33 anos foi revelado pelo Santa Cruz em 2008 e logo contratado pelo Internacional. No entanto, ganhou mais notoriedade na portuguesa ao marcar 14 gols em 24 jogos em 2013. Depois disso, passou por times importantes do país, como Vasco, São Paulo e Bahia. E foi justamente no tricolor baiano que ele fez história. Em quatro temporadas consecutivas, Gilberto disputou 189 partidas e balançou as redes adversárias 83 vezes, além de dar 14 assistências. O ótimo desempenho, onde eu parei aqui, o ótimo desempenho do Bahia chamou a atenção de, deixa eu ver aqui, o ótimo, perdi de novo, chamou a atenção do Al-Waz, né, do Emirados Árabes Unidos. Por lá, ele entrou em campo em 31 oportunidades e marcou 15 gols. Esse foi o último clube de Gilberto antes de se transferir para o Cruzeiro. Já Aloysio iniciou sua trajetória no futebol pelo Grêmio em 2006. Rapidamente, teve sua primeira participação internacional. Foi emprestado ao Chiaço da Suíça no ano seguinte. De volta ao Brasil, o Boi Bandido foi destaque por Chapecoense, 14 gols em 20 jogos. Figueirense, 28 gols em 49 jogos. E São Paulo, 21 gols em 66 jogos. Em 2014, retornou ao exterior e, dessa vez, para fazer história na China. Um atacante de 34 anos passou por vários times conhecidos aí do país. Ao todo, disputou 178 partidas no território asiático e anotou 79 tentos. Aloysio decidiu voltar ao país natal na temporada passada e escolheu o América como seu novo clube. No primeiro ano, no Coelho, recebeu 28 oportunidades, marcou 4 gols e deu 2 assistências para os companheiros. E aí? Pois é, gente. Quem? Quem vai sair melhor? Eu tô achando que o Gilberto tá melhor, hein, né? Por nada não. Ah, sei não, hein? Boi Bandido, sei não. Ah, e aí, então, eu ouvi falar muito nesse nome, né? Um tempo atrás, acho que quando ele jogava no Internacional, né? Ele que jogou no Internacional? O Chapecoense. O Chapecoense. Não, eu acho que você deve ter ouvido no time da China, o Luneng. Não foi, não? Hum? Os nomes esquisitos. Hein? Ah, meu Deus. É isso mesmo, o duelo entre dois atacantes. E aí, Gabs? Ah, esse... O que você acha dos dois aí? Esse boi bandido aí é o famoso Made in China, né, cara? Então, não tô preocupado, não. Tô preocupado, não. É o Made in China. Só jogando, jogando na China. Ai, 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 passaram lá na 25, pegaram o chinês. É, tá acostumado a comer pastel, coxinha, flamengo. Pastel de carne. Pastel de flamengo. Ai, ai, ai. Deixa eu falar uma coisa aqui. Então, mas eu acredito que o Cruzeiro vai sair bem aí, Gilberto, vai fazer mais gols aí que o... Gilboi bandido, mas não vai ser fácil, não, viu? Ontem eu brinquei com você, que eu achei que você ficaria 1x0 para o Ameriquinha, mas eu acho que o Cruzeiro vai ganhar. É, eu tô torcendo pra isso, viu? É, tem a questão da idade também ali, né, idade avançada, 33 anos, enfim. Idade avançada. É, idade um pouquinho avançada. Pra quem joga futebol, né, na carreira de... Trinta e quatro anos, o boi bandido. Ai, ai, ai. Pois é. Um tem 33 e o outro tem 34, Roseli, né? Então. Então, aí você tá mais ou menos ali, meio que pareado ali na parada. Mas eu acho que o menino do Cruzeiro aqui vai se dar melhor nesse clássico, viu, Roseli? Não vem, não. Tá bom, eu acredito. Ai, ai. Ai, ai, vamos ver, né, gente? Ó, eu acho, meu palpite, Gabigol, não fica bravo, mas meu palpite é 1x0 para o Ameriquinha. De jeito, maneira. Eu acho. Vai atropelar o Ameriquinha aí, ó. Eu espero, porque você tá felizão segunda-feira. Segunda-feira eu tô aqui, ó, falando bonito do Cruzeirão Cabuloso, né? Eu só não entendi por que você pulou esses nomes aqui, ó, dos clubes da China que ele passou. São fáceis de falar esses nomes aí, né? Xandong, Guangdong e Guazou. É, o único... Guangdong. Luneng. Rebefe-se. Soutinho em China. O único Xandong que eu já ouvi falar é que eu ia tomar mesmo. É o mulilo. É. Como diria que fosse o mulilo. É, isso é um jogão, né? Jogão e a gente vai aguardar e a gente quer muitos gols. Com certeza. É isso aí. Queremos ver gols. Gols. Vai lá, Cruzeirão. Pra cima deles mesmo. Vamos falar da reforma do... Do Pacaembu daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Vamos, logo após o intervalo. Vamos falar aí. O Pacaembu vai passar por uma reforma. Ai, ai, ai. Ai, o que será que estão aprontando lá no Pacaembu, hein? Ah, pra melhorar, né, gente? O Pacaembu, por muitas das... Muitas vezes, foi palco ali de grandes jogos do Corinthians. Com certeza. É, do Corinthians, de mão da galera. Isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, então, voltamos pra falar pra você dessa reforma aí fantástica que vão fazer aí, então, no Pacaembu. E a gente volta a se falar, claro, no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, né? Que bate um bolão em relação aí a materiais para construção e acabamento. Oiê, de volta, de volta. Na sua Onda Oeste, multiprataforma, com o nosso Onda Esporte Especial de sexta-feira no oferecimento Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Mari, estamos de volta e temos informações aqui. Eu fiquei sabendo a respeito da reforma do Pacaembu, viu? É verdade, viu? O que será que eles estão aprontando lá no Pacaembu, Roseli? Então, o Pacaembu passará a ter grama sintética quando for reinaugurado em 2024. De acordo com o Eduardo Barella, CEO da Alegra Pacaembu, empresa que adquiriu a concessão do local, as obras já avançaram a 40%. A previsão de reinauguração do complexo está mantida para janeiro do ano que vem. A intenção é que a partida de reabertura seja a final da Copinha, tradicionalmente disputada no estádio no dia 25, aniversário de São Paulo. Atualmente, um grande pavilhão utilizado para shows e eventos ocupa o espaço que era o do gramado. Essa estrutura será desmontada a partir de setembro. No mês seguinte, o plano é iniciar a instalação do novo gramado. Abre aspas. Nosso campo será de grama sintética e para isso buscamos benchmarking, estado de mercado fora do Brasil, estudo de mercado fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, fecha aspas, diz Barella. O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, é citado como exemplo. Assim como o Pacaembu pretende fazer, o Allianz tem shows como importante fonte de receita. O piso sintético tem manutenção mais simples em situações como essa. O estádio do Palmeiras fez a troca da grama natural pela sintética em 2020. As arquibancadas laterais foram demolidas para a escavação e construção de estrutura, que terá bares e sanitários. Elas depois serão reconstruídas com a mesma geometria anterior, atendendo exigências de órgãos de preservação de patrimônio, já que o Pacaembu é tombado. Abaixo da arquibancada laranja, à esquerda da entrada principal do estádio, ficará uma arena de esportes. Do outro lado, onde era a arquibancada, manga, sob a marquise, serão instalados camarotes. Assim como antes da reforma, o local onde ficavam as arquibancadas, verde e amarela, na curva da ferradura, continuarão sem cadeiras. A capacidade total do estádio será de cerca de 26 mil torcedores. As cores das arquibancadas vão mudar. A concessionária está analisando as opções entre cores terrosas, que remetem aos primeiros anos do estádio, mas que também cumprem a função de não identificar o estádio a clubes específicos. Uma preocupação da empresa que tenta vender o novo Pacaembu como um estádio para todas as torcidas. Pois é, Gabigol, você que joga futebol, tem mais experiência para contar para a gente. Qual é a diferença quando uma grama normal, uma grama sintética, para quem joga? Tem muita diferença? Pois é, a grama 100% sintética, ela tem as suas complicações também, viu Mari? Parece que a bola quica, vai mais longe, né? A bola rola mais rápido, né? E também a questão de jogar quando tiver muito sol, né? E ela esquenta muito, né? Esquenta muito, então, jogador que não tem o costume de jogar em campo sintético, chega a dar bolhas aí no pé por causa do que é quente demais. Mas a não ser que tenha ali toda uma estrutura de resfriamento, essas coisas que pode que coloquem no gramado aí. Mas tirando isso daí, é muito complicado de jogar. Não pode cair, se cair, rala igual o milho. Pois é. Então quer dizer que para o jogador não é melhor a grama sintética, apenas para a manutenção. Nos estados internacionais, fora do Brasil, eles colocam a grama sintética, mas eles colocam meio a meio ali, tem um pouco de sintética e um pouco de grama normal mesmo. Ah, entendi. E tem todo um sistema de resfriamento embaixo ali, tendo em vista que tem países aí que não tem a mesma temperatura que o Brasil, né, cara? Eu acho que nesses países aí, eles devem ter um aquecimento, né? Tem um aquecimento. Na grama. Tem todo um sistema. É, porque tem uma época que é mais quente também fora. Não tão quente quanto aqui no Brasil, né? É, mas poxa, então se o jogador cai e rala, rala muito mais do que se fosse uma grama natural? É verdade, porque ela é meio plastificada, né? Se for a que eu estou imaginando, que é tipo society essa, pois é, eu já tive experiência de brincar de futebol em grama society. E realmente foi isso que eu estava te falando, a bola quica muito mais, ela pula muito mais alto, ela rola muito mais rápido, então os jogadores têm que ter um outro ritmo. Talvez isso para treino seja interessante, hein? Será que não? Para dar mais agilidade para o jogador ali e tal, quando ele cai numa grama, às vezes ajuda, hein, Gabs? O que você acha? Pois é, a bola é igual você está falando mesmo, a bola rola mais rápido ali, o jogo é outro jogo, né? Eu mudo totalmente o ritmo de jogo, é muito mais rápido, né? Pois é, e também não acontece... Só não pode cair, porque senão ferrou, velho. Você cai e fica no lugar, né? Não tem aquela deslizadinha ali básica, porque o joelho agradece. Pode até deslizar, mas aí vai ficar uma porcentagem sua ali no gramado. Vai ficar um pedacinho de pele ali. Pois é, mas olha, pelo projeto, pelo jeito vai ficar legal, hein, o Pacaembu. Vai ficar bacana, vai ficar bacana. Pois é, eles vão instalar tudo novo e essa preocupação dele de cores terrosas é uma sacada muito importante também. É, porque não vai ficar com o clube só, né? Não remete a ninguém, não é de clube nenhum, né? É, porque o Corinthians, ah, não estou aí numa época aí que eu estou saindo. Ah, não, o Corinthians antes de ter a Nel Química Arena ali, o Pacaembu era a casa, né? Do Timão. Era o palco das emoções. Era, é verdade. Mas olha, até que é pequenininho, né? 26 mil pessoas. É. É, quantos mil pessoas cabem no Independência, hein? 23? 23, pois é. É quase o tamanho ali do Independência, né? Pois é. O Mineirão. 62. Ó, o Mineirão é o Mineirão, né, gente? 62 milhões. Pois é. 62 mil. 62 mil torcedores. O Mineirão é um dos grandes estádios do Brasil, né, Roseli? É. Pois é, o Maracanã costumava ser o maior, né? Ainda é. Não sei se ainda é, porque teve uma reforma depois no Maraca e tal, mas o Dani está falando aqui que ainda é o maior estádio do Brasil. Isso mesmo. Ô, Mari, vamos mudar de assunto agora. O Ministério Público pede condenação de Piquet por racismo contra Hamilton. Vamos falar de babado, que a gente gosta muito. Isso aqui foi uma coisa muito séria que aconteceu e deu muita repercussão, viu? Vamos lá. Que legal, né? O Ministério Público do Distrito Federal pediu nesta quarta-feira a condenação do ex-piloto da Fórmula 1, Nelson Piquet, em processo movido em julho de 2022 por entidades sociais devido a falas racistas e homofóbicas proferidas pelo brasiliense contra o heptacampeão Lewis Hamilton durante entrevistas em 2021. Piquet, que utilizou o termo racista neguinho para se referir ao piloto da Mercedes, é passível de responsabilidade civil por ato ilícito e pode pagar R$ 10 milhões em indenização. A defesa do ex-piloto tentou justificar que suas falas não configuraram racismo e que o mesmo já havia sido feito de forma espontânea, um pedido de desculpas público, embora tenha voltado atrás dias depois. A entrevista, em que Piquet cita Hamilton, tomou notoriedade em junho do ano passado com a divulgação de trechos na internet. Em entrevista realizada com um canal de vídeo no fim de 2021, o ex-piloto se refere a Hamilton por duas vezes como neguinho ao opinar sobre a batida do heptacampeão com Max Verstappen, atual bicampeão e seu genro no GP da Inglaterra de 2021. O neguinho meteu o carro e deixou. O Senna não fez isso, o Senna não fez isso. Ele foi assim, fecha aspas. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira, fecha aspas também. Abre aspas, o neguinho deixou o carro. É porque você não conhece a curva. É uma curva muito de alta. Não tem jeito de passar dois carros e não tem jeito de passar do lado. Ele fez de sacanagem. Fecha aspas. Disse Piquet na época. Em outro fragmento de vídeo, o brasileiro volta a citar Hamilton com a mesma expressão. Ofende o antigo rival Kiki Rosberg, campeão da Fórmula 1 em 1982 e pai de Nico Rosberg, colega e adversário de Hamilton de 2013 a 2016. Neste, Piquet ainda tem uma fala homofóbica sugerindo que Hamilton foi derrotado por Nico na temporada de 2016 por, abre aspas, estardando mais C, reticências, fecha aspas. Desculpa a todos vocês de eu ter que reproduzir essas falas horrorosas e essas palavras ridículas que foram proferidas. Vocês me desculpem. Então, se alguém falar assim do Piquet, ah, aquele velhinho, pô, ele não vai gostar, né? Com certeza. Porque tá bem velho, né? Pois é. E um cara assim, com esse peso, né, que tem o Nelson Piquet, dando uma entrevista. Então, assim, ele usou palavras e expressões muito infelizes. Na verdade, a gente nem sabe se foi tão infeliz, porque ele pediu desculpa, depois voltou atrás. Então, quer dizer, arrependido não está, entendeu? Ele ficou com medo dos milhões que vai ter que pagar. Tentou ali dar uma mascarada, mas a gente sabe, né, que a essência tá ali. Aquela essência horrível. Que feio, que feio. Que feio que ele fez. E ó, vou aproveitar que a gente tá aqui no babado. Já vou falar do Luiz Fabiano, que eu não sou obrigada. Pois é, Luiz Fabiano teve babado aí, né? Nossa, tava com a esposa, aí tinha uma amante. Aí, ontem, a esposa dele foi nas redes sociais e falou assim, vocês não sabem que eu fiquei sabendo agora. Meu marido vai ser papai. O quê? Meu marido vai ser pai e da amante. Aí expôs tudo, jogou o que a gente chama no ventilador. E eu quero ver o que vai rolar daqui pra frente. E falou que já até avisou as irmãs que vai ter uma outra filhinha aí vindo por aí. Sei não, vamos ver. Ela gosta de um babado, sabe de tudo, né, Roseliê? Não é. Gente, eu sou atleta no mundo do esporte. Conta pro Pança, quem é o Luiz Fabiano? O quê? O Luiz Fabiano Pança, jogava na seleção. O cara é quem, é pá. Depois eu te mostro uma foto, talvez até você ele pegou, vai saber. É isso, vamos fechar mais uma edição do nosso Onda Esporte. Acho que foi muito proveituoso hoje, com várias informações pra você. Espero que vocês, espectadores e ouvintes da Onda Oeste, tenham gostado aqui. E quer saber mais informações como essas? Hum, então é só você ficar aqui, ó, ligadaço a partir do meio dia e meia no nosso programa. Roseli Amorim, grande abraço pra você. Outro abraço pra você, eu assustei demais. Desculpa aí, Gabriel, um abraço. Você também, Mari. E a todos aí que acompanham a gente, valeu pela companhia, até a segunda. Hoje ele tá uma mistura de lutador de sumô com os halterofilistas lá. Não, depois não aguenta a coluna. Ah lá. Oh, meu Deus do céu. Faz aí, Pança, pra todo mundo ver. Ah lá. Chute. Valeu, Mari. É isso aí, pessoal. Grande beijo, valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Próximo na parada é o André Pança com mais uma edição do nosso Tamo Junto aqui na sua tardezinha na Onda Oeste. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Onda Oeste.